O que é que tu vai dizer pra ela? Lembrança a ela, né, Cineco? É, põe aqui, olha lá, calma. Aí, mascabuque, mas na frente dela, atrás dela não, hein? Olha na frente aí, Cineco. Ei, Cineco. Neve, dança aí pra me chamar de dança. Olha só o ritmo aqui aí. Voltou no autobô, Cineco. Vem cá, Dino, que vai sair direito agora. Tá ficando doido. Aí, dança bem no claro, né? É uma dança, é uma dança na forma. Cadê o barulho, Conceição? Tá lá me lavando os pratos. Ei, vem cá, Maria. Vem cá, Dino, vem cá, vem cá. Não tem nada, não, assim mesmo. Ah, meu Deus do céu, como é graças a Deus. Pode vir mais pra fora um pouquinho, porque daí não tá muito bom, não. Vem cá, Dino. Dino. Dino, ó. Vou ver ainda almoçar. Filma, Juninho, filma, Juninho. Ai, Juninho aí. Ai, Juninho ali, ó. Ai, Juninho ali, ó. Ai, Juninho ali, ó. Ai, Juninho ali, ó. Pode filmar aqui, pode filmar. Liga, tinha lá. Julinho que eu tenho com a cara. Onde ela? Liga, fila? Ai, Galega! Chega, Galega! Que? Não liga um. Correio. Liga, Juninho! Liga, fila. Tá, agora mesmo. Por quê? Ela tá aqui. A pai é um mercado, ei, tá bom? É ela, playing! Peraí, tem que falar�io aqui. Não, esquerda, diga. Onde lá? E aí, de alião? Fazendo um pagamento aqui, que é uma obrigação da renda Deixando lá no banco do estado Está esperando urgentemente Peraí, vai embora Vai embora, Salete É o melhor de ouvir, sabe O banco do estado Tchau Boa viagem Como é que está a luta aí? A luta aqui está boa O negócio parece que está bom Não foi um sarro? Não foi um sarro porque eu não tive tempo Estou sentindo que o negócio está bom? Mas aqui não está boa demais também não A carentia está grande demais Mas é isso mesmo, rapaz Isso aí não é só aqui não, está do canto E a crise é para todo mundo É para nós todos, né Todo mundo tem que passar por ela, né Já passou a sua filha, né Já Não vou deixar ainda não Eita, esse é o negócio bonito Súdio E aí, Denise Estamos esperando você lá, rapaz Agora é o seguinte O rumo fica aqui desse lado, só o rumo Não, eu estou filmando tudo E aí, Dior? Olha que negócio que é bom Isso aqui é barato, rapaz Isso é 250,00, o líquido somente, né É, né E tudo aí dentro de 400,00, o líquido, né Só o líquido? Só o líquido, né Seria 150,00, o preço do carro É 150,00, o líquido, né É, mas eu digo uma assim para a tomada Só uma, nos bairmos 450,00 É que isso é barato Isso é 3,30,00 3,30,00, né É, 3,30,00, é Barato, é Aqui é o mercadinho Queiroga, Dionísio, Queiroga e Filho, né É, Denise, pra cá, rapaz Eu nem vejo com o Tom Coletino Pra cá, né Estou sem caminho, né Nada não, rapaz Passa pro lado Perto seu palito É que eu estou arrumando aqui A mercadoria Está arrumando, né Depois da macacada Aí eu vou filmar ali o armazém, né Ali É, aqui eu vou filmar o marinho E faz o patrulhão É, né Só o Rô, aqui É, aqui eu vou filmar um aqui, ó Ah, filmar um aí, ó É, é isso que eu queria, rapaz É, eu vou filmar um aqui no barcado, aí Peraí Isso é bacana, né Pitu É, sou o Tom Pitu Palmoçar Palmoçar, é O aperfeiço do Brasil, né É, isso aí, rapaz Esse tilé Ele está se limpando, né Não filmou onde, hein Não está de canto, já, rapaz Estou todo suado aí Para a gente, na maneira aí Oh, Deus, aí, mano É, tirar a cabeça da trânsia aqui, depois Aí é o embalador do mercadinho, viu, tio É, né Aí é o embalador, viu É, é, é É, é, bora É o motorista da firma, né Bora, 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 saindo Pelo outro lado, né, Renan Ah, é, bora É Bora, vai lá pelo outro lado O mercadinho completo Sim, tio, esse é barato Esse aqui é R$ 480,00 só, né É, né R$ 480,00, R$ 400,00 Esse aqui é R$ 1.220,00 Esse aqui é R$ 1.220,00 Esse aqui é R$ 7.600,00 usado Sabonete, senador é R$ 450,00 É uns preços assim, tudo barato, né É, né Tem propaganda, como é que diz Propaganda da firma mesmo, né Mas aí, Marcel, uma suposição aqui mesmo é sentado na mesa, né É só sentado na mesa e o... Se não é no enxergue, recebendo dinheiro É, é isso mesmo A açúcar tá barato A açúcar ainda é R$ 240,00, né É, né Margarina tá por R$ 300,00 A pequena, a grande é R$ 600,00 A pequena, a grande é R$ 600,00 É O que é isso aí, gente? O que é isso aí, rapaz? Então foi um prazer aqui, imenso, filmar vocês Igualmente, gente Muito mais foi da agente aqui, né Mas eu só fico satisfeito quando eu nisso for lá e ir lá em casa Pode entrar, Marinho Pode Prazer pra você ser filmado aqui no local Pode entrar Maravilha com a paleta da agente aí Preguiça, né É, bacana aí Pode ir É Tá com os preços aí Senta aí, lá na sua cadeira É Senta aí Vai viajar com ela, hein Vou hoje Vai mesmo? Aí uma lembrança lá pra turma lá Uma vez passou a mamãe, né É Pronto, e aí encerra aqui com o Dior aqui na mesa aí É, tem É Prazer, muito obrigado, viu, Chão Até mais Tá bom Um sofredor Faça mais pra lá um pouquinho Mais pra lá, mais pra lá É, Gustavo Ficá, rapaz Ficá, rapaz Ficá, tá filmando tudo aí Ficá, tá filmando aí, né Ficá, tá filmando aí, rapaz Aqui nós estamos no armazém de Paraíba Ficando aqui o nosso amigo custódico Bertone, mano Bertone, que é do Vasco da Gama Tem que ensinar, rapaz Porque... Né, Bertone? É Ficou mudo, rapaz? Tá no meio, homem Olha as meninas aí do Bonifáce Faz não, aí não faz não é uma perua Não dá não Não canta de jeito nenhum Aí foi um presente que o Brauna mandou lá Lá da Rojada Agora eu acho que não vou esperar Não vou esperar muito tempo não Vou mandar matar logo o bicho Porque o bicho é grande com o motor Olha 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 o tamanho do bicho É presente do Braão Do Abraão Brauna É, Brauna da Rojada Quando ele morrer Vou mandar um pedaço para ele Rolito, né Não sei se vai chegar bom lá, né E assim, ano Tava me lascando todo Saudade da bichinha, rapaz Não me conforme de jeito Não era aquele para a Fortaleza Aí eu não sei nem como é que eu vou ficar aqui de jeitinho Eu, mas o meu puxinho aqui Olha ali, dona Morena Olha, não é, cara, minha filha Para poder dar um beijo em você, minha filha Deixa de besteira Cadê a Silvana? Não sei A Silvana não deve Vou mandar a minha recomeia Achei bonita a mensagem dela Agora foi um hino muito curta, né Ela devia ter se expressado Lembrou mais um beijo para a Raquel Do que para a gente Foi Lembrou mais da Raquel do que da gente O Tivonil está bastante alegre Permanecer na prefeitura, né Agora o povo estava lá É, agora só que O secretariado agora é meio duro, né É meio violento, né Mas vamos lutar e vamos ir à frente Já pedi um funcionário para mim Mas como é que está o ambiente lá? Está bom, bom demais Melhor não pode, não Todo mundo satisfeito, né E tudo Todo mundo com gás, com muito gás E agora tem esse meu sucesso aqui Aí eu vou crescer Um beijinho para a Luciana e a Popó Um beijo para a Luciana e a... A Popó E 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 a Ivorita não vai mandar nada, não? Uhum Lembrou-se para o Claudiano Uhum Claudiano, Ivorita E a toda a família, diga Exatamente Maurinho, Marcílio Maurinho Marcílio E que mãe? Tu está com saudade da Luciana? Da menina? Tu Diga, Luciana, eu estou com saudade de você Das suas brindas Meu filho nunca mais raponhou Tu quer ir para o Fortaleza, gente? Quer ir morar lá? É não É não É não É lá do que é não Não Quer ir passear, né, Júnior? Aqui é que é o lugar, não, meu filho? Idaúna Exatamente A terra prometida, não é, meu filho? Exatamente E papai aqui? Como é que está papai aqui? Rapaz, teu pai ronca mais de noite do que... Que bonho Tem que dormir na despesa, porque para ninguém ouvir o ronco É, não, mas ele tanto ronca como peida, faz tudo no mundo É, né? É E a perreia? Não, a perreia não é uma perreia, nunca aperreou, não É uma coisa que ele não faz É, graças a Deus não aperreie nada aqui, não Mas eu acho que o papai da cidade ficou muito satisfeito Ô, senhora, se não foi Mais do que satisfeito Vai, nega, vai ver se tu acha as galinhas que sumiram aí Ficou satisfeito também, se for, meu filho? Ah, me maria, meu filho, mais do que isso, não pode, não, né? Só não foi melhor porque foi eu que fiz E quem der minha comissão, não vou receber, não? Ah, tá bom Com conversa com o filho Feliz ano novo, né? Para a Igualita, para a Igualita Marci, Miriam É, Miriam, Alencar Alencar Toda a família, toda a família Tete, todo mundo Maria, Davi, meu Roberto, todo mundo Todo mundo, toda a família Tem que se lembrar da gente É, perfeitamente E aqui nós estamos, eu tô no, no, no No céu No céu Não, que conversa é? Não, você é conversa? Eu quero viver, não é morrer, não Viu? Quer viver, né? Bora, rapaz, tá me enrola com esse negócio aí? Não, não, não A gente vai empregar o IPC de outro Hein? Você quer voltar para o IPC? Gentil, tá bom Não, sou doido, não Gentil, gentil Quem? Marcelo Gentil Sou doido, não Ele fez o que me acabou Foi ele E os outros Eu quero lá conversar com esse povo Tá bom Tá bom, aqui Lembra-se para sua mãe Para o marido do seu povo É A poema Uhum E a quentão Claudiene Claudiene É E pra estudar lá pra vocês Pra viajar também Obrigado Seu Oscar aí também É Eu vou usando de novo Seja bom A sucedida para todos De casa Exato Obrigado Felicidade aí também Para todo mundo aí O Maria Seus filhos, Jubei Até mais Até a próxima Tudo bom, meu Piau? Tudo bem Tudo bom, meu Piau? Vamos comer Piau hoje Ou não vamos? Não Não Ai, não Deixa eu dizer Filma aí o povo Tá, tudo tá Peraí do nosso Tudo bom, rapaz? Ei, tu vai tirar o retrato Dele, não Não, rapaz, qual é o problema? Tira a mão da frente O que é aí? É, Gaspar filho Gaspar É E Gaspar, não é? É Vamos sentar Não, a gente passou De passar Chiquinha Chiquinha Tudo bem, Chiquinha? É, Chiquinha Tira a mão, Chiquinha Tira a mão de trás Chiquinha disse que não quer De ganhar sua filha Quer não, mãe? Era hora que eu tava querendo Nada não, Chiquinha Aqui é só pra sair na cama Não, não, tem nada não Maria, não tá aqui não Não, não, que aí Maria, Maria Levanta, então Tchau Tchau Ele está cortando, ele está cortando. Olha o Zé Luiz, o Zé Luiz Rodrigo. Ele está enganando. Oi. Ele está cortando. O Zé Luiz. O Zé Luiz. Onde é esse moleque? E aí Tito, tudo bom, né? Está beleza, viu Tila? Está bom, está alinhando o carrinho aí? É. Opa. Ele está filmando a Junho. Ele está filmando a Junho. Que lindo. Ainda bem que filmou eu. Tudo bem, né rapaz? Você está com o comércio ainda? Ainda, é de lanchonete. Lanchonete agora, é lanchonete. Está dando bem, graças a Deus. Mais ou menos. Há seis anos já que eu estou com o comércio, está dando para levá-lo, sabe? Dá para se manter, né? Dá para... E comprar um fusquinhazinho assim desse aí? E não tem. É só para que dá mesmo. O saldo de cinco anos só deu para o fusca mesmo. Oi, né? Ah, e a condições financeiras de casa, essas coisas. É isso aí, né Tito? É isso aí.